Fala aí pessoal, estamos de volta porque existe um clube no futebol brasileiro que está em ebulição Esse clube é o São Paulo Futebol Clube Que está em ebulição há um certo tempo, mas agora deu uma esquentada ainda mais Porque tem uma reformulação acontecendo, uma reformulação meio turbulenta acontecendo no elenco A troca primeiro do Everton, indo para o Grêmio, vindo o Luciano Jogou no Fluminense, passou pelo Corinthians e tal, e estava encostado lá no Grêmio Indo para o São Paulo Mas não é só isso, tem a possível saída do Hernanes, teve a saída do Anderson Martins já concretizada Tem a possível saída agora do Pato também, para o Internacional Então tem muita coisa acontecendo, uma reformulação, uma possível reformulação do elenco acontecendo No meio de um momento em que o Diniz mesmo não sabe se fica, o São Paulo não venceu o Vasco Está uma confusão grande do São Paulo, por isso que a gente está aqui Então eu peço para você assinar o canal, apertar o sininho, faça a sua inscrição A gente está postando toda hora, coisas interessantes para você, lives e tudo mais Eu e o Arnaldo, e é o Arnaldo que eu vou conectar agora Primeiro Arnaldo, primeira pergunta para saber E essa troca, Everton e Luciano, o que você acha? Diga lá Bom, Tironi, essa primeira pergunta, esse primeiro nome, ou os primeiros nomes que se trata de uma troca Ela está naquele seguinte pé, depois daquele início em que pegou muito mal Repercutiu mal nas redes sociais, essa troca O São Paulino não gostou muito de ver o nome do Everton envolvido na troca pelo Luciano Teve uma recuada E depois uma retomada por insistência do Renato Que quer muito o Everton no Grêmio E também por insistência do Diniz, que quer muito o Luciano no São Paulo O Luciano é um jogador que o Diniz adora desde os tempos do Fluminense Mas é um jogador muito irregular E o Everton não está jogando no São Paulo Não é por contusão, todo mundo fala que se contunde demais Quem está contundido agora é o Vitor Bueno, etc E o Everton não está jogando, está treinando O Luciano nem treinando no Grêmio está Já está esperando a transação que pode ocorrer a qualquer momento Mas aí tem uma questão no São Paulo que é o seguinte Além da questão de diferença de percentual de cada um e tudo mais Tem-se a impressão do São Paulo que fosse outro treinador do São Paulo Dessa troca não sairia Só está saindo porque o Diniz gosta muito do Luciano Vale a pena E aí, além dessa pergunta, eu passo para você Me conta dessa situação do Hernanes Que história é essa que ele pode sair, quer sair Tem a ver com o Diniz também? Me conta, Tirone Bom, com relação ao Hernanes Se eu fosse o Hernanes O cara do tamanho do Hernanes na história do São Paulo Na situação dele, eu acho que eu também não gostaria de ficar Ele não é utilizado pelo Diniz Ele é um cara, o cara mais importante de tamanho desse elenco do São Paulo Ele é pouco utilizado Justiça seja feita, Arnaldo Que quando jogou, o Hernanes nem de longe esse ano foi o Hernanes Que um dia jogou pelo São Paulo Muito fora de jogo, ele não foi bem Mas eu acho que era possível utilizar esse jogador mais do que ele vem sendo utilizado Ele aqui num vídeo para a gente Falou que quer jogar mais adiantado Falou que a posição que ele se sente melhor no momento Talvez não seja dele Mas aí é uma conversa que tem que ter com o técnico Isso parece que não tem Porque simplesmente ele não joga no time do São Paulo E se eu fosse ele Eu também não sei se eu gostaria de continuar nessa situação Eu acho que como o momento é turbulento Não se sabe o que vai acontecer daqui a três dias Eu acho que ele deveria esperar E a diretoria deveria tentar segurá-lo Pelo menos até a virada do ano Para ver o que pode ser com o novo treinador Com nova direção O que vai ser do São Paulo Esse é um ponto Mas eu tenho outra pergunta para você, Arnaldo Eu quero saber essa história do Pato Há uma possibilidade também de o Pato sair Para o Internacional, é isso? Explica aí Bom, Tironi Antes do Pato, só um plá sobre o Hernandes Acho que não faz o menor sentido o Hernandes Estar insatisfeito com o desempenho dele Sendo que o desempenho de ninguém está bom no São Paulo E que ele poderia ser mais aproveitado com outro treinador Porque ele só não jogou praticamente com o Diniz Com o Kuka, ele era pelo menos o primeiro reserva e tudo mais Para mim faz mais sentido ele esperar O que vem por aí no ano que vem Na minha opinião Sobre o Pato A situação é a seguinte O Pato ficou, digamos, chateado Por ter sido barrado pelo Diniz O único jogador que perdeu a posição Pós-Vestime por Mirassol Mas também Ele não é aquele cara que Indignado Vai cobrar alguma explicação do técnico Sabendo de tudo isso E depois da perda do Guerreiro contundido O Inter Por indicação do Kudê Vai fazer uma sondagem em relação ao Pato Vai tentar contratá-lo Não tem grana para pagar o que o Pato quer Ou que o Pato ganha E vai propor ao São Paulo uma composição Talvez uma outra troca Talvez repartir o salário Mas o fato é que o Internacional O clube que revelou o Alexandre Pato Deve fazer uma proposta para ele Nos próximos dias E aí, Tironi Nas próximas horas Eu te pergunto Anderson Martins foi Everton está indo Hernanes está em dúvida Pato pode sair Faz sentido a reformulação toda Que o Diniz está promovendo E o Diniz nessa? Pois é Sobre o Diniz O que eu acho O que eu acho mais estranho nisso É estar acontecendo Uma reformulação no elenco Em um momento Em que não se sabe Se o próprio treinador Vai continuar daqui a pouco Porque a crise é grande Porque a torcida está pegando no pé Foi lá no aeroporto Protestar Porque o trabalho dele Não vem sendo bom Depois da pandemia Porque foi eliminado pelo Mirassol A fervura está muito grande Para o treinador Nessa situação Ter a prerrogativa De mexer no elenco Abrir mão de jogadores Trazer outros jogadores Não só por causa dele Que não sabe Se vai continuar Nos próximos dias Semanas Como da própria Diretoria do São Paulo Como que a diretoria do São Paulo Vai entregar um clube Com o elenco esfacelado No fim do ano E a diretoria do São Paulo Vai até o fim do ano só Vai mudar Vai ter outro presidente Então eu acho muito estranho Todo esse poder Essa condição Dessa diretoria E do Diniz Fazer coisas Tão profundas Nesse momento Isso eu não concordo Deveria ou o Leco Ter uma conversa Com os candidatos Ou antecipar a eleição Alguma outra coisa Desse jeito Eu acho que Não tem legitimidade De um treinador Na fragilidade Que ele está agora E uma direção frágil Como ela é Tomar decisões Tão profundas Esse é o meu ponto E o seu Arnaldo Diz aí Bom Antes de Encerrar Eu vou dar o meu pitaco Sobre essa situação Do Fernando Diniz Para eu ter apurado E tudo mais A questão é a seguinte Raí e Pássaro Que escolheram Diniz lá atrás Eles não vão demitir O Diniz Isso é fato Então a possibilidade Do Diniz sair do São Paulo É o presidente Leco Decidir tirar todo mundo Como fez mais ou menos O Barcelona Sabe Derruba a diretoria E o treinador Então se o Leco Resolver Pressionado que está Demitir O Raí O Pássaro E o Diniz A possibilidade de São Paulo Ter um novo técnico Existe Se não no próximo jogo Depois do jogo contra o Corinthians Daqui a pouco Em qualquer momento Não tem-se a noção E a convicção De que o time reaja Sob o comando do Diniz Enquanto vai perdendo Os jogadores Como a gente está falando aí Do elenco Insatisfeitos Enfim Aí tem a sucessão Ah o Rogério Cini Não pode vir com o Leco Porque estão brigados Será? Por que o Leco Não toma essa Como sua última Atitude de mandato Essa é uma questão Que não tem resposta Algum outro Não me aceitaria Ser um técnico Tampão Até dezembro Essa é outra questão Para vocês responderem aí E saberem Que o São Paulo Está em processo De ebulição Aproveitem Assinem o canal Acionem o sininho Fiquem conosco Muita coisa boa Pela frente Ainda durante a semana Tá bom? Abraço